Mano, eu tô dando dash, eu juro pra você que eu tô dando dash, eu juro pra você, eu juro pra você, eu juro pra você, eu tô dando dash, funcionou agora. Mano, esse maluco é um bugador safado, velho, ele abre sempre com a skill que buga o bagulho, velho, tô te falando, mano, tô te falando, velho, tô te falando, maluco, o cara é um safado bugador de merda, velho, tô te falando, mano, tô falando, os cara tá abusando do stun bugado nos stun bugado, velho, arqueiro com chute 10, guerreiro também, o dash não funciona com o cara, você não tá stunado, mano, você não tá stunado, tá ligado? Eu tô te falando, não, você tá com o baratã, mano, não, não é questão de tomar stun, tá ligado, não tô com o baratã, ó, olha só o chutinho, olha só o chute, ó, deu o chutinho, não deu? Beleza, o cara tá lá em cima, o predictor entrou na safe zone, safe zone, mano, safe zone, olha onde predictor tá, olha onde predictor tá, cara, mano, olha onde tá, é, mano, é bugado, velho, eu tô falando pra você, mano, Eu tô falando, eu tô falando pra você, cara, e eu já mostrei quatro vídeos desse tipo de coisa aqui, mano, nos últimos duas semanas, a galera fica, ah, será que não é lag? Que lag o quê, mano? É bug, a empresa tem que arrumar essa desgraça, mano, não é hack, tá? É bug, é uma skill que tá bugada, se você dá o stun, cara, teu baratã, ó, o matemático já falou disso também, tá ligado? Tem clipe do matemático explicando, você dá o stun, teu baratã não tá com o stun, e você, cara, fica meio que parado pro cara, e você sai andando achando que você tá se movimentando, e teu boneco tá parado lá, mano, tá ligado, velho? Eu tô falando sério pra você, mano, é zoado essa parada, velho, fixe o image, hello image, fixe dessa merda, velho, tá ligado, velho? É um bagulho zoado pra caramba isso aqui, mano, tá ligado? E não é só a skill da arqueira, é a skill de stun, mano, que tá zoando o rolê, tá ligado? E não é, ah, você tá no stun e não tá mostrando animação, não, velho, não, mano, mostra de novo? Cara, presta atenção, eles tão lutando, normal, um dá dano aqui, outro dá dano ali, bota aqui, tá, ó, atrito normal, beleza? Normal, congelou, pai e tal, é nos 19 segundos, deixa eu ver aqui, ó, bota 5, ó, tá aqui. A arqueira vai cegar ele, beleza? Olha o chutinho agora, olha o chute, olha o chute, ó, chutou, pei, foi o chute, aconteceu o chute, bugou, safe zone, safe zone entrou, aí você fala, pô, foi uma vez só, não, não, o predictor tava todo dia falando, pô, essa merda tá acontecendo todo dia, comigo eu tô te falando, mano, quando esse guerreiro aí, o cara tá abusando toda vez dessa desgrama, velho, eu tô falando pra você na true, mano, ó, eu não vou botar a minha imagem, e, ah, a marca tá chorando, na minha história, eu nunca fiz isso, Eu não tenho nada contra esse guerreiro bugado, nem sei quem é esse coitado, tá ligado, com todo respeito aos coitados, mas, tipo assim, mano, o cara pegou no meu pé, e o cara tá usando o bagulho bugado, velho, tá ligado? Tô falando pra você na true, cara, tá ligado? Tá aí a parada, mano, e, tipo assim, mano, na hora ali do vale, eu catei e falei, mano, o dash tá funcionando, e eu não tava estonado, tá ligado? Então, tipo assim, cara, é um bagulho zoado, cara, ó, tem clipe do matemático falando disso aqui também. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode, vem pro reidoscoins.com.br.